Saudação a você ligado no podcast Sul, eu sou o Matheus Daishman e o Figueirense tem um novo técnico Roberto Fonseca vai comandar o Alvinegro na Série C te conto tudo depois da vinheta Praticamente um mês depois da saída do técnico Cristóvão Borges que comandou a equipe durante praticamente todo o campeonato catarinense foi demitido após a derrota no primeiro jogo das quartas de final contra o Ercílio Luz o técnico do Figueirense anunciou um novo técnico depois de muita ansiedade muito tempo se passou desde a demissão do Cristóvão Borges, como eu falei um mês praticamente, a demissão foi no dia 19 de março e a contratação do Roberto Fonseca apenas no dia 16 de abril pois é, a Figueira que enfrenta dificuldades financeiras não é novidade para ninguém a gente viu no último mês uma campanha muito forte de arrecadação por meio de PIX feito pela própria torcida Alvinegra para conseguir ajudar minimamente o clube a pagar contas básicas e o salário de atletas e da comissão técnica isso tudo foi relatado por inúmeras entrevistas diversas entrevistas tanto do presidente da SAF do clube o Paulo Brisco Paraíso quanto o próprio presidente do clube José Tadeu da Cruz e também o CEO do clube o José Carlos Lages CEO da SAF que é diretor executivo de futebol nesse meio tempo não foi só o Cristóvão Borges que saiu o gerente de futebol o homem, um dos responsáveis por contratar no Figueirense também foi demitido o Abel Ribeiro com a desculpa de contenção de gastos pois é, o Figueirense que estava à deriva no seu departamento de futebol apesar de estar fazendo muitas iniciativas no campo do marketing para arrecadar dinheiro e conseguir montar um time para a Série C para brigar para subir para a Série B como foi no ano passado onde ficou por apenas um gol de conquistar o acesso um empate em casa contra o ABC se tivesse sido uma vitória o Figueirense hoje estaria na Série B do Campeonato Brasileiro acabou tendo mais um insucesso no Campeonato Catarinense foi eliminado nas quartas de final com uma derrota em casa por Série Luz e desde então vinha sendo comandado pelo Douglas Basoli que é técnico do Sub-20 estava de maneira interina comandando o time profissional nessa intertemporada contratou apenas três jogadores até agora foram anunciados o Cezinha um meia que estava no Concórdia Bruno General atacante centroavante que veio do futebol paulista e também o volante Gladson que veio do Joinville sobre as contratações já foram muito debatidas porque já faz um tempinho que vieram esses jogadores acredito que vão elevar o nível do Figueirense um pouco minimamente para ser mais competitivo na Série C do que foi no Campeonato Catarinense onde foi presa fácil praticamente todos os adversários um pouco mais fortes primeiro vieram os jogadores depois o novo gerente de futebol Renan Moumbaraque ele que estava no Manaus em 2022 tem experiência no mercado de Série C foi contratado pelo Figueirense na semana passada já deu entrevista coletiva de apresentação já se se sente um pouco habituado e participou da contratação do novo técnico o Roberto Fonseca ele também deu uma entrevista para o grupo WEG o grupo WEG Esportes uma emissora aqui da Capital e aí falou sobre essa chegada do novo treinador falou um pouco na entrevista de ontem separei aqui um trechinho para a gente ver junto o Renan Moumbaraque falando sobre o novo técnico do Figueirense respondendo aquela pergunta por que da escolha do Roberto Fonseca porque ele tem duas experiências nós entendemos que a experiência do Roberto vai ser muito útil e outra qualidade que o Roberto tem nós onde fizemos uma entrevista que hidrou quase duas horas com ele todo o futebol do Figueirense fez uma entrevista que estava em Londrina nós fizemos essa entrevista com algumas perguntas já catalogadas por mim e ao termo dessa entrevista todo mundo estava entendendo que o Roberto é um nome ideal então ele foi abordado nessa entrevista desde o sistema de jogo desde o modelo de jogo do grupo atual o que ele entende dessa competição o que ele entende que é o Figueirense e uma característica importante do Roberto que o torcedor vai poder conhecer é que ele é um cara sanguíneo é um cara que participa do jogo ativamente ele cobra muito ele faz o time jogar e nessas características que nós buscamos o fator dele ser um cara sanguíneo dele ser um treinador que tenha larga experiência mas também tenha muita gestão de vestiário comando de jogadores com o conhecimento da competição o Roberto conhece essa competição está muito tempo nesse mercado ele sabe bastante conhece muitos jogadores também muitos já trabalharam com ele em outras equipes então essa foi a opção pelo Roberto Fonseca e posso dizer que o torcedor tem que entender o Roberto Fonseca desde que nós começamos a conversar ontem entendeu a situação que está o Figueirense hoje e está vindo para cá porque quer se juntar ao nosso projeto está aí o Renan Moubarac então o novo gerente de futebol do Figueirense falando sobre essa vinda do Roberto Fonseca treinador de 62 anos que na temporada de 2023 teve uma passagem pelo CSA a gente vai também trazer aqui o currículo do Renan Fonseca no site ogol.com para falar um pouquinho sobre a trajetória dele a carreira um treinador experiente tem quase a mesma idade que o Cristóvão Borges técnico que saiu o Cristóvão era um pouquinho mais velho o Cristóvão tinha 63 anos e o Roberto Fonseca portanto 60 anos é o novo treinador do Figueirense esteve na temporada de 2023 no CSA passagens pelo Ferroviário o Ferrinho que caiu no ano passado na Série C mas ele foi demitido ainda no começo do campeonato quando o time não estava na zona de rebaixamento passando Londrina Novo Horizontino Guarandir Campinas enfim é uma carreira vasta aí nesse mercado de Série B e Série C do Campeonato Brasileiro ele tem ainda um título Paranaense em 2021 pelo Londrina e um título da Copa do Nordeste em 2018 pelo Sampaio Correia então é um técnico com vasta experiência conhece o mercado de Série C conhece a competição que é muito importante só que a gente não vê tantas campanhas vitoriosas apesar de dois títulos aí um estadual e uma Copa Regional ele não tem nenhum acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro então foi um nome que não empolgou tanto assim a torcida só que é o nome que o Figueirense tem é o nome que o Figueirense tem à disposição pela sua realidade financeira hoje se falou no começo assim que o Cristóvão foi demitido se falou em Paulo Baer João Bursi até em Alan Al que é um técnico hoje de primeira prateleira de Série B do Campeonato Brasileiro chegou a treinar o Cuiabá numa Série A então hoje o Figueirense não tem esse dinheiro para pagar um treinador nesse patamar aí que chegaria com um nome muito grande na Série C por exemplo os dois que eu falei primeiro tanto o Paulo Baer quanto o João Bursi subiram no ano de 2022 o Alan Al estava na Série B no ano de 2022 então são técnicos que hoje recebem mais tem um patamar financeiro superior do que o Figueira pode pagar portanto Roberto Fonseca foi o nome que estava à disposição de mercado foi uma oportunidade que o Figueirense encontrou de trazer um nome que conhece a Série C e se adequa à realidade do clube como o próprio Renan falou na entrevista do Grupo Veg que eu exibi ele também demonstrou muita vontade de se juntar ao projeto e pode ser uma boa peça eu não diria que é uma aposta porque é um profissional consolidado no mercado mas é um sintoma do que a gente vai ver o Figueirense não vai ter vida fácil na Série C do Campeonato Brasileiro não se engana quem coloca o Alvinegro como candidato ao acesso neste momento é claro que quando a bola rolar as coisas vão mudar em maio no começo de maio o clube estreia contra o Autos no Piauí o Autos inclusive do técnico Gerson Testoni que já tem um acesso com o Brusque em 2021 então o Figueira trouxe o Roberto Fonseca agora ele vai ter tempo para trabalhar e vai ter mais umas três semanas e o Figueira inclusive já anunciou que marcou um jogo o treino contra o Camboriú nesse final de semana vai ser o primeiro amistoso que o Roberto Fonseca vai estar à frente do comando técnico do Figueira deve trazer ainda alguns jogadores principalmente reforços do setor defensivo do meio para frente o time já se encaminhando ainda a informação que eu tenho é que nessa semana o meia marquinho do Barra que disputou o Campeonato Catarinense pode ser anunciado a qualquer momento inclusive já treina com o Elen bom é isso então o Roberto Fonseca chega para somar não vejo como um grande treinador mas acho que dentro das possibilidades do mercado o Figueira fez uma aposta em um nome que conhece a Série C e pode ajudar o Figueirense a tentar voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro valeu pessoal um abraço